Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos quebrar as correntes de contas e de dívidas? Faça você também parte desse projeto. Se inscreva no canal, por favor. Obrigado. Ative também o sininho, curta, comente e compartilhe para fortalecer cada vez mais esse canal, tá gente? Vamos lá? Esse projeto é coletivo, é nosso. Neste vídeo trataremos da Embraer, a fonte Infomoney, artigo de Felipe Moreira. Mais encomendas. Embraer EMVR-3 recebe encomendas de mais 28 aeronaves. A companhia divulgou contratos com Alaska Air Group e Porter Airlines. Para você, como bônus, além do artigo, trataremos da análise dos fundamentos da empresa, tá? Vamos lá. A Embraer informou nesta terça-feira que a Alaska Air Group quer aumentar sua frota regional com pedido adicional de oito novos jatos E-175. E opções para compra de mais 13. A aeronave E-175 voará exclusivamente para Alaska Airlines sob um contrato de compra de capacidade, com a Horizon Air. O valor do contrato, incluindo opções, é de 1,12 bilhão de dólares, com base no preço de tabela. As novas aeronaves terão 76 assentos e serão entregues ao longo dos próximos quatro anos, a partir do segundo trimestre de 2023. Vamos ver se a gente consegue identificar a aeronave aqui no site oficial da Embraer. E-175. Vamos lá. E-175. Vamos lá. E-175. Vamos lá. E-175. Vamos lá. Voltemos ao artigo. O jato é a aeronave perfeita para atender a malha regional da Horizon no noroeste do Pacífico e além, disse Nath Piper, vice-presidente sênior de Frota, Finanças e Alianças da Alaska Airlines. No início deste ano, a Horizon Air anunciou que passaria a ter o E-175 como frota única de jatos. Atualmente, acompanha a era voa com um mix de 31 aeronaves turbo-hélice Q400 e 30 aeronaves E-175S. Serão entregues 9 E-175S no próximo ano como parte de um pedido anterior e também incluir mais três entregas em 2025. Com este pedido, a Horizon terá uma frota de 50 E-175. Retificando aqui serão entregues 9 E-175. 50 E-175. Aqui é plural. 30 E-175. Está vendo, gente? Foi colocado indevidamente esse S. Voltemos ao site. De repente, é questão da grafia. Vamos fazer de novo. Botar o E maiúsculo. E-175 junto. Vamos ver se sai, se aparece. Também não. Uma pena. A questão de problemas no site. Voltemos ao artigo. Já a Porta Airlines fez um pedido firme de 20 jatos comerciais Embraer E-195E2, somado aos 30 pedidos firmes existentes. O acordo, com valor de 1,56 bilhão de dólares, eleva os pedidos da Porta a Embraer, para um total de 100 aeronaves E-195E2, sendo 50 pedidos firmes e 50 direitos de compra. Em 2021, a Porta havia encomendado 30 jatos Embraer E-195E2, com direito de compra de mais 50 aeronaves, no valor de 5,82 bilhões de dólares, se todas as opções forem exercidas. Segundo o comunicado, a Porta Airlines será o cliente de lançamento norte-americano da mais nova família de jatos da Embraer, o E-2. O investimento da Porta trará mudanças significativas na aviação canadense, aumentando a concorrência, elevando os níveis de serviço aos passageiros e criando até 6 mil novos empregos. Que bom, né, gente? A Embraer tem uma aeronave que comprovou ser a melhor em eficiência ambiental no desempenho operacional e no conforto aos passageiros, afirmou Michael De Luce, presidente CEO da Porta Airlines. Excelente notícia, né, gente? Para a Embraer, para a empresa, para os acionistas, para os empregados e para o Brasil, né? Vamos ao site da empresa. Aqui é o site oficial. Um site muito bonito, né? Em relação aos jatos executivos, o que é que ela apregou na página dela. Não há no mundo jatos tão extraordinários quanto os jatos executivos da Embraer. As especificações da capacidade de engenharia contínua da Embraer e a determinação da capacidade de operação aeronáutica, inspirados pelos grandes desafios. Nós elevamos o nível de nossos produtos, redefinindo completamente qualidade, luxo e desempenho que os jatos executivos podem oferecer. A Embraer apresenta o mais amplo portfólio de jatos executivos do mercado. E se você voou em um, sabe que eles realmente são especiais. Você já voou em um jato? Coloque aí, gente. Um jato executivo, coloque aí nos comentários. Navegue pelas aeronaves comerciais da Embraer e descubra que a frota global em crescimento rápido, em todo o nosso, opera mais de 70 países. Com apoio da equipe e produto de atendimento ao mundo como número 1, além de mais de 70 centros de serviços. O fundador, o Osir Silva, ex-major da Força Aérea Brasileira. Ó. Vamos ver aqui o E2. A propaganda deles, tá vendo? Eu deixei tudo pra evitar a questão de direitos autorais, tá, pessoal? O site precisa dar uma melhorada, porque a gente não encontra informação relativa ao produto e ainda dá esses probleminhas, né, gente? Vamos passear pelo site. Ó. É muito interessante, mostrando como é o avião, né? Realmente de alta qualidade, né? Ó. Vamos conhecendo a empresa, né? Com a minha do site, é bem interessante, né? Ó. E aí Aqui o portal corporativo da empresa. Eles atuam na área comercial, executiva, defesa, segurança, serviços e suporte, tá vendo gente? Já estamos com essa inovação, ó, nessa empresa. Fiz até um vídeo recente sobre ela, tá na playlist de setor de aeronáutica, tá? Vocês podem verificar aí no canal. Preocupação com meio ambiente, aviação agrícola, bem interessante. Vamos ver ação comercial. Uma empresa admirável, né pessoal? Tomara que ela consiga reverter toda essa tecnologia em benefício para seus empregados, acionistas e para o Brasil. Até que enfim conseguimos achar o E175, ó pessoal. E ele aqui, o objeto do artigo, da informação, ó. E você pode abaixar as especificações do avião, tá certo pessoal? Esse é o avião do artigo. Nosso canal é assim, não desiste, vai em busca da informação para o nosso inscrito, tá? O E175 é 2. Vamos ao E175. Também foi abordado no artigo. Ó. Todas as informações e especificações, gente, você pode baixar também, ó. Muito bom, né pessoal? Aviação executiva. Defesa e segurança. Fizemos até um vídeo anterior sobre o Embraer também, você pode olhar na playlist. Ó. Vídeo bonito, viu pessoal? Muito bom. Ó. Coisa linda, pessoal. Ó. O Tucano. Sucesso os produtos em Embraer, viu? São sucesso mesmo. Muito bom, né gente? Ó. Que lindo. Muito lindo. O brasileiro pode chegar em qualquer lugar que deseja, né gente? O que vocês acham? Ó. Ó. C390. C390. Ó. Tem o KC390 também. Ó. Acreditamos que enfrentar os desafios dos nossos clientes e aplicar uma nova perspectiva cria novas soluções para que eles superem suas próprias expectativas. Dias. Aqui ó. Muito bom, gente. C390. C490. C490, C590. C490. 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 C590. agrícola. Temos uma aposta inabalável de que sempre é uma solução melhor. Bom lema, né? Vamos ver os resultados do primeiro trimestre de 2022. Para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos dar uma olhada no site fundamentos e no site da bolsa. Você vai formar de gráfico no site fundamentos para facilitar para você. Se você quiser se aprofundar, está aqui. Inclusive, download, olha pessoal. Relatório bem amplo. Eles trabalham também com muito software, tá pessoal? Importantíssimo. 35 alunos de 11 estados e 5 regiões do Brasil. Programa de especialização de software. Embraer e o FPE iniciar a aulas, olha. Muito bom. A Embraer nasceu de um sonho. O sonho de transformar o Brasil em um país com a mais alta tecnologia. Sonhamos quando tudo parecia impossível. Sabendo que grandes momentos acontecem quando desafiamos o status quo de sonhos e desafios empresariais, a Embraer se tornou uma das empresas de jatos comerciais do mundo, né? Uma das maiores. Pensando no impossível, abraçando cada oportunidade desde 1969 até os dias atuais, né? Construímos inimaginável nos mundos da proteção comercial, executiva e segurança. Não há outra maneira de descrever o que nos impulsiona na paixão pelo que fazemos. Talvez seja isso que hoje ressoa de maneira verdadeira no coração de tantos brasileiros, colaboradores e parceiros. Usamos o design, engenharia imaginativa e a tecnologia como as principais ferramentas para criar novas perspectivas, chegando em soluções que levam a excelência, performance, desempenho, né? E superação para cada um dos nossos clientes e parceiros. Desafio cria o supério desempenho. 18 mil empregados, terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo, mais de 8 mil unidades de compra. Parabéns à empresa, né gente? Parabéns à empresa. Ela atua de maneira mundial, inclusive com unidades industriais, escritórios e centros de distribuição de peças e serviços nas Américas, Ásia e Europa. Muito bom. Aqui ó, ela está distribuída pelo mundo inteiro. China, Estados Unidos, Estados Árabes Unidos, né? Singapura, França, País Baixo, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Brasil. Está vendo, gente? Vamos aos fundamentos da empresa. Ela está no novo mercado, o melhor segmento da bolsa. Excelente. Está vendo aqui? NM. EMBR3. É o código dela. Você gostou do passeio pelo site? Muito bom, né gente? Inspirador até. Aqui, os dados econômicos financeiros, contábeis. Vamos ver sobre a forma de gráfico, tá pessoal? Vai ficar mais fácil para você. Posição acionária. Free float, muito bom. 78,71%. Vamos ver quantas pessoas físicas investem na Infraero. São acionistas. 95.983 pessoas. Elas viram o valor. Eu vejo o valor. E você? O que você acha? Só tem ordinárias. Muito bom. Vamos aos dados contábeis sobre a forma de gráfico. Os dados econômicos financeiros. Cotação R$11,30. Muito acima do PL, né? Muito. 189 vezes. Absurdamente alto. É para ser menor essa cotação, tá pessoal? Do ponto de vista do PL. Do ponto de vista do PVP, ela está com desconto. De 33%. Dívida em dívida zero. As margens. Margem bruta está boa. Margem EBIT está baixa. Margem líquida baixíssima também. ROE que baixa. ROE baixo. Dívida acima do patrimônio. 1,34. Patrimônio líquido. 12.545.900.000 reais. Teve prejuízo nos últimos 3 meses. E lucro nos últimos 12 meses. O que você acha da empresa, pessoal? É uma pena que teve prejuízo muito. Não é material de transporte, material aeronáutico de defesa e área dela. Vamos ver o balanço patrimonial. Ativo positivo. patrimônio líquido positivo. Ativo positivo. Ativo positivo. Vamos ao demonstrativo de resultados. Cita líquida positiva. O problema é aqui, gente. Lucro, ó. Prejuízo. Bastante prejuízo. Uma pena. Histórico de cotações Cotação segue o lucro Bem lateralizado e carinho O que você acha da Embraer? Você tem condições de a gente ser acionista da Embraer? Você acha recomendável? Se você não se inscreveu no nosso canal Por favor, faça a sua gentileza Se inscreva, ative o sininho Curta, comente e compartilhe com pelo menos 5 contatos seus Para fortalecer o alcance do canal Obrigado, um grande abraço E eu vou deixar ainda como bônus para você Duas telinhas de vídeos para você clicar e se aprofundar No conhecimento da educação financeira e investimento Um abraço, obrigado